A CIDADE NO BRASIL 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 Ainda não vi nada, já vi Estou aqui com a minha amiga Machel e a sua filha na Silveira É tão bom estar aqui nestas lindas tradições que a gente, mesmo distante, a gente nunca se esquece Machel, dá uma palavrinha aqui Olha, pois também estou muito feliz de estar cá presente Eu gosto muito da família Fagundes Lembro-me bem da Suzy Fagundes e então um grande beijinho para eles todos e mais uma vez foi um grande prazer e é um grande prazer estar cá presente com a Rosa Maria e a Amelie Beijinhos a todos, obrigada Obrigado, obrigada, uma boa tarde Obrigado, Love from the Azores Beijinhos da Amelie Então, temos aqui o nosso amigo Alamo Oliveira Então, senhor, como é que está a correr esses dias e então aqui no Divino Espírito Santo para o almoço? Então, muito gosto de estar aqui hoje Sou amigo com, digamos, com o Imperador e com a Imperatriz E também sou muito amigo com o tio deles Aliás, conheci o casal Fé através do tio, do Iberis De maneira que fui convidado para cá estar e estou aqui muito bem E o senhor gosta desse convívio estar entre as pessoas e conversar uma coisinha também comer uma coisinha, certo? Ah, não, claro Esta é uma das refeições mais carismáticas da cozinha terceirense Sobretudo quando se trata do tempo do Espírito Santo E depois também Este é o momento da gente também conhecer outras pessoas E de rever outras já não revíamos já há muito tempo Já agora, em curiosidade, o senhor está a escrever algum livro? Ou acabaram de escrever? Eu publiquei há dias um E agora tenho, estive a escrever uma peça de teatro Estava para ser montada, não sei ainda bem quando Mas já está escrito Eu não gosto de estar quieto Estou sempre a fazer qualquer coisa Ok, para finalizar, o senhor quer mandar uma mensagem? Pois a mensagem que eu gostaria era desejar também aqui a esta gente que promove esta festa Desejar-lhe muita saúde Saúde a toda a sua família E exigero também que finalmente a gente tenha um pouco de paz no Médio Oriente, sobretudo E também na Europa Eu acredito no Senhor E só Ele nos chamará Há sempre uma companhia Que nos acompanha noite e dia É o mistério profundo É o rei do mundo É o nosso guia Há qualquer coisa no céu Que me entranha cedo a minha fé Há uma força de amor Há um Salvador Jesus de Nazaré Eu acredito em Deus Nas coisas lindas que Ele faz Eu acredito no Senhor Da salvação e muito mais Eu acredito em Deus Em todo o quanto que Ele me dá Eu acredito no Senhor E só Ele nos salvará E só Ele nos salvará Eu acredito em Deus Eu acredito em Deus Eu acredito em Deus Eu acredito no Senhor É salvação e muito mais Eu acredito no Senhor Eu acredito no Senhor Que tal Senhora Amélia Está a gostar Está a estar neste convívio Aqui nos almoços Já há muito tempo Que a senhora na vinha Ainda vêm os fazer entrevistas Que daqui nada mais nada Está a gostar Aqui deste convívio Para o almoço Dos 20 Espíritos dos Anos Muito Há quanto tempo é que Não estava neste convívio Aqui na Ilha Terceira Há 24 anos Está feliz? Há muito Estou muito feliz Ele já sabe Ele já sabe O meu filho Oh Flávio, corta Corta Estas palavras Mãe Que canto para ti Nesta minha canção Som do coração Por isso as escrevi Às vezes é demais A tudo dizes sim Mãe, sim a verás Não te arrependerás O que fazes por mim Mãe, mãe, minha mãezinha Não sei, amiga minha Como te agradecer Mãe, o que tens na vida Por mim feito querida Nunca vou esquecer Mãe, o que tens na vida Por mim feito querida Nunca vou esquecer Minha, mãe, amiga Como é bom Como é bom A teu lado estar E quando Velhinha Tu fores Mãezinha Amigo Vais ficar Estas palavras Estas palavras Mãe Que canto Para ti Então, Marco Muito trabalhinho Muito, muito Não deixas o pessoal sem vinho Não, sem vinho não pode ficar Ô Marco, o que é que temos aqui então? O cozido Também é Faz parte Cala-te Então, Francisco Como é que isso está a correr? Está a correr bem? Sim, senhor Estamos aqui a dar o nosso melhor Para servir hoje o dia de festa Fazer parte deste dia da senhora Irene E graças a Deus Como sempre Os personagens da agente E está a correr super bem Mas também vocês vão ir comer uma coisinha também, certo? Sim, sim Enfim, quando de facto A agente servida e satisfeita Vamos sentar E vamos relaxar um bocadinho E apreciar também um bocadinho a comida Olha, que está muito boa Não sei quem é que fez Que quero falar com o senhor Está de parabéns Está tudo muito saboroso Então, vocês também estão de parabéns Eu vejo que vocês não param Sempre para dentro de ir para fora Da nossa parte Eu acho que toda a gente agradecemos Porque sem ajuda A comida também não vem à mesa E nada é feito, certo? Sim, é verdade, sim, senhor Se nós não ajudarmos nesse tipo de situações Nada se faz e nada se consegue Portanto, como dizes Temos que ser uma equipe E tentar ajudar e dar o nosso melhor Para que este dia corra bem E seja um dia muito compensatório A nível de emoções E de boa comida E amor E agora, o que a gente chama a pensar? Muita paz, muita saúde E amor a toda a gente E que tentamos fazer com que o mundo seja um bocadinho melhor Como dizes, amor O nosso canal chama-se Amor dos Açores Vem tudo a dizer também Bem, sim, senhora O amor é seriano e é de cheiro em sepor Aqui temos o pessoal da batalha Que não para Para servir essa boa gente Está bom? Então, senhora Isso como é que está? Ah, senhora, está ótimo Já se passou uma semana Nunca se para, não é, nesses dias? Para, graças a Deus Corre sempre bem Sempre com o pessoal lunito Sempre para a frente Isto é que é bom É verdade Tem que ser Quer deixar-me uma mensagem? Olha, tudo de bom E que torne outra vez Se vocês quiserem Aí ela se for possível Obrigada E agora temos aqui o senhor Que penso que é Vais falar comigo? Agora não É mais rápido É só uma pergunta ou duas Então, como eu estava a dizer Temos aqui então o senhor Que está a ajudar na cozinha Não sei se foi o que fez a comida Foi, mas veio aí o chefe chique Então foi o senhor E o chefe chique Da minha parte E eu acho que da parte de todos Que estão ainda a apreciar Este alimento Está tudo saboroso Ainda faltam já alcatras Mas se até agora as sopas E o cozido está Muito boas Acredito que também A alcatra vai estar boa Mais uma vez Quero dar-lhes parabéns Está mesmo tudo saboroso Muito obrigado Muito obrigado Quero ver as alcatras Já agora As alcatrazinhas estão todas aqui já As alcatrazinhas já estão aqui no forno Estão quase assim para fora Para começar a ser servidas Ok Ok As alcatrazinhas estão quase prontas Ok Mas onde é que o senhor é? De onde é que eu sou? Eu sou de São Miguel Mas já vivo aqui já há bastante tempo No Pusto Santo E gosta das nossas culturas Aqui na Ilha Terceira Sei que também em São Miguel se faz Mas pronto Cada ilha é diferente Muito diferente Muito diferente É outra cultura Diferente Aqui Eu já puxei muito Espírito Santo Sim Temos muitos impérios também E tudo Muito diferente lá fora Mas gostam então das nossas traduções E vivê-las também E vivê-las também Sim E acompanhar sempre Porque a Ilha Terceira faz parte dos Açores Somos um arquipélago E temos que ter amor Pelas nove ilhas Como o meu canal se chama É Amor dos Açores Também tem em parte a isso Já agora Quero deixar uma mensagem Opa Tudo corre bem Para a Irã e para o Luís E comem Desfrute e a festa Ok? Obrigado Nada, obrigado Agora encontrei aqui O nosso amigo Chefe Francisco Que fez estas belas sopas Estes belos cozidos E alcatra também Desde já deixo O meu agradecimento E os meus parabéns Que estava tudo bom E acho que em nome de toda a gente Que está aqui nesta sala a comer Digamos o que é para ser então Este convívio O Divino Espírito Santo E também fazer esta Esta bela comida Como o senhor faz É pá Pois eu faço isso já Estou convidado para vir fazer Com muito gosto E as pessoas Acho que gostaram muito Está mesmo boa Porque a gente diz Está bom E há o bom e o bom Há uns que digam assim Não está bom Está bom E há defesa de uma palavra para a outra Também já faço isso Há 30 e tal anos Não há 30 dias Já há muitos dias Já fazer sopa Já fiz funções muito grandes Já fiz para 2.500 Estes cantos de São Paulo E cá vim de fazer Fiz para 2.500 Entres na rua São Pedro Todos os anos faço Não é todas as semanas Tem alturas Que é todas as semanas E tem feio Já começa a falar De um ano para o outro E pronto Tem gosto em fazer isso E já agora Qual é o segredo? Isso tem algum segredo? E também Dá muito trabalho Qual é este segredo Entre o sabor da comida E fazê-la Mas também o segredo De aguentar Este grandíssimo trabalho Que isso Vê-se aqui E que também dá muito trabalho Muitas horas aqui A fazer estas comidas todas A gente Começámos às 5 da manhã Para estar pronto A alguma hora Era 5 da manhã Comecei aqui Só duas pessoas Estivemos aqui Às 5 da manhã Depois um chegou mais tarde Começámos a fazer isso A orientar isso Para que achar a hora Estava pronto Na hora Estava mesmo pronto E pronto O segredo A gente A pessoa que sabe cozinhar E sabe como é Vai tirando Umas ideias Será que ele está a isso Ou mais isso Ou mais aqui E vai Até que chegou um ponto Depois que está bom A gente não precisa mexer mais Agora se a gente faz agora mal E vamos fazer sempre o mesmo tempero Passei sempre mal Eu acho que a mãe não trabalha bem Mas também uma das coisas Já a minha mãe Era cozinheira Porque ela agora Prontos Cozinha para si E às vezes para nós Filhos E familiares Uma das coisas que a Alamos ia Ao fazer a comida Fazia com amor Para as pessoas A comerem aquela Aquela refeição E penso também O senhor também tem este amor Ao que faz Tem que ter gosto para fazer Não é ir fazer por fazer A gente tem que ter gosto Para fazer Para sair e ir embora Agora ir fazer por fazer Ou ir fazer para ganhar o dinheiro Não Tem que ter gosto para sair E para sair e ir embora O meu ponto é esse O gosto Que a pessoa tem que fazer Ou às vezes digam Mas para que é que eu vou pegar nisso Porque eu já vou fazer 166 anos Apá Às vezes dias já custa Olha mas Depois um guás vai Um guás vem e vai Não tem mais 4 da manhã Para começar Vim da futeira para aqui Começado já assim E pronto E está Está resolvido E vai passar O testemunho a alguém Visto que o senhor Já tem 66 anos É claro que a idade Também começa a pesar Mas então o senhor Vai passar o testemunho Ao seu filho certo? Só o que quiser Só o que quiser fazer Tem mais uma Na semperta A minha mulher Também andava em mais eu Mas agora Tive um problema Aqui na Anca Já na Pau Também já foi operada Uns boelhos E pronto E se não aparecer Ninguém acaba Há de aparecer o outro Com outras ideias E outros temperos E outras coisas Mas pode passar o testemunho Dizer como é que faz E ensinar certo? Mas mesmo a gente A dizer A pessoa nunca consegue Fazer igual Já agora para finalizar O senhor quer deixar Uma mensagem? Vá pá Quero agradecer as pessoas Que estiveram aí Que gostaram Prontos Convoive Prontos Então amigo Estás com a alcatra na mão? Ah mas estou E ela está caindo Peraí Oh Luís Já te chegou a alcatra? Isto aqui é um alcatra É isto É um alcatra da aguava Que me dá E este aqui é um alcatra de porto de Douro E estás a gostar então? É pá Estou a gostar E tu estás a gostar de estar aqui? Estou a gostar bastante Vá pá Estão força É sempre bom ter em convívio Com toda a gente É verdade Exatamente Ok Tudo bom então E bom aproveito E continuamos Um bom almoço Obrigado Obrigado Agora Por último Temos aqui o pessoal Que não parou Para servir À volta de 200 pessoas Cá estão Também A comer uma coisinha Que também bem merecem Pelo esforço E a dedicação Que deram À família Fagundes E não só Para também O bem servir E que tudo Devesse Nas melhores condições E nos melhores tempos Também De ninguém ficar à espera Mais uma vez Da minha parte Muito obrigado A toda essa gente Que está aqui Viva 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 Obrigado.